Você lembra dessa promoção aqui galera? Você que me acompanha mais tempo no canal, sabe que esse tipo de promoção eu te dei em diversos vídeos aí criticando essa promoção, mas o iFood mudou ela, tá? E eu vou te contar, pra você que é novo, que se inscreveu agora no canal, não sabe ainda, eu vou te explicar o que aconteceu, melhorou 80%, eu vou te contar tudo logo depois que o editor cabeça de bagre rodar a vinheta. Salve, salve seus cabeça de bagre, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Dinho Motoboy, se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, deixa aquele like maroto que fortalece demais, também me segue lá no Instagram, arroba Dinho Motoboy, se você quiser participar do grupo do Telegram ou do WhatsApp, tem link aqui na descrição, beleza? Então sem mais delonga, bora pro assunto que interessa. Pra você que é novo no canal, eu vou explicar pra você como que funciona essa promoção, essa promoção o iFood mandava pra você ficar online das 18h até as 21h59, e dentro desse horário tinha uma aceitação de pedido, você tinha que aceitar 80% das rotas ou 70% das rotas, sempre eles variavam isso aí. Bom, mas em questão do pagamento, essa promoção só caía com 5 dias útil no teu aplicativo e não na tua conta bancária, e eu questionava exatamente esse ponto. Não é justo você trabalhar com essa promoção e receber ela com 15 dias depois, eu achei isso injusto. Aí questionei, por que que eu questionei só isso? Porque eu sei que tem lugares que não tem uma demanda de pedido muito boa, e essa promoção vai ajudar muito o entregador que às vezes tá lá no Nordeste, que passa aí 5, 6 horas pra fazer 5, 6 entregas. É verdade, quer dizer, às vezes não. E com essa promoção ia juntar os valores das 5 entregas que ele fez, mais o valor da promoção, e ia ajudar aí muito esse entregador. Eu sempre questionei ela, aqui em São Paulo eu acho que ela não é necessário, tá? Aqui pelo menos na capital onde eu moro, mas eu acredito que em alguns lugares de São Paulo mais afastados da região central, pode até ser que ela faz sentido, como eu disse aqui em diversos vídeos. Mas enfim, pra não prolongar o vídeo e ser direto logo em objetivo, eu questionei tanto essa promoção que agora o iFood resolveu mudar esse pequeno detalhe. Agora você vai receber ela com 2 horas, tá? Com 2 horas úteis ela cai no seu extrato. Ou seja, se você trabalhar num domingo com essa promoção, na quarta-feira o dinheiro dessa promoção vai cair na tua conta bancária, entendeu? E isso que eu queria, que caísse na conta bancária do entregador toda quarta-feira, e não com 15 dias depois, entendeu? E parece que o iFood olhou e viu que realmente fazia todo sentido, e mudou. E agora eu quero aqui parabenizar o iFood por ter me ouvido, entendeu? Os entregadores, no modo geral, vai ficar muito grato com isso, porque promoção pra você fazer e receber com 15 dias depois, aí, pelo amor de Deus, né? Já tem umas condições aqui dentro dela, que já não é aceitável. Mas, como eu falei, em alguns lugares faz todo sentido. Mas enfim, agora eu quero saber da opinião de vocês, que já me acompanha há muito tempo aqui. Você já fez a promoção nesse novo formato agora, cair no teu extrato, no teu aplicativo, com duas horas depois? E aí, você gostou? Tá caindo toda quarta-feira na tua conta bancária? Deixa aqui nos comentários, ficou melhor assim? Eu quero saber da tua opinião. Me diz aí se você gostou dessa promoção. Principalmente você, que trabalha numa área que não tem uma demanda tão boa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, galera, o vídeo é esse aí. Juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.